Então, meu nome é Guilherme Fritsch, sou cirurgião plástico, especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, atuo aqui no Blanc, tenho consultório aqui no MedPlex, então tudo em casa. Normalmente a gente começa com uma avaliação do paciente, uma conversa para tentar entender quais são os objetivos da paciente com a cirurgia. Minha primeira consulta sempre o objetivo é tentar entender o desejo da paciente e, nisso, a prática, o que eu vou achar no exame físico. No momento que a gente consegue chegar nessa fórmula ideal, do que a paciente quer e o que eu preciso fazer, isso gera confiança para o paciente. Depois de terminada a consulta, hoje, especificamente na terça-feira, eu opero à tarde. Eu opero de manhã no consultório, à tarde a gente desce, agora que eu atendo aqui no MedPlex, mas hoje aqui é uma praticidade só. Eu atendo, já desço o elevador, já estou ali no hospital, já almoço por lá, se for o caso, e aí é só alegria. Daí é a melhor parte do dia, que é operar. Quem é cirurgião sabe que a paixão da vida da gente é estar lá no centro cirúrgico, vestir a roupa de cirurgião e executar todos esses meses de planejamento que a gente está aqui. A plástica é uma área, que todas as áreas cirúrgicas a gente faz a coisa com a mão, mas a plástica é a área mais artesanal mesmo, é a menos com guidelines, com coisas pré-programadas, é a que tu pode improvisar um pouco mais, que tem o que da mão do cirurgião, entendeu? E claro que tem toda a medicina por trás, não é só artesanato, mas aquele retorno do artesanato, a satisfação pessoal de fazer e ver o resultado, isso aí é uma coisa que é fascinante na cirurgia plástica. Agora a gente chegou no hospital, então, descido no consultório, a gente chega aqui na triagem, as enfermeras então fazem aquela triagem na paciente, daqui a pouco eu vou ali e busco ela para vir para essa sala, pelo fundo preto, né, e a gente faz as fotografias, que são as fotografias que depois os pacientes sempre pedem que são dias depois, né, para comparar o resultado, também para a gente ter um controle da evolução e controlar a qualidade da cirurgia, o resultado. Então aqui eu marco a paciente, faço as medições, né, que a gente faz o nosso artesanato acontecer lá na sala de cirurgia. Agora a gente chegou aqui no centro cirúrgico e a gente vai fazer uma cirurgia de mão posteia redutora, é uma paciente de meia-idade, de aproximadamente 50 anos, tem o desejo de fazer uma mama menor, sem prótese, então a gente faz uma cirurgia tradicional, sem o uso de prótese de mama, usando o próprio tecido dela para fazer um um pouquinho menor, mais para cima, e a paciente já foi marcada lá na frente, tem a última conversa com ela, deixa ela bem tranquilinha, agora está o anestesista lá falando com ela, tranquilizando, o paciente, né, preparamos a sala, daqui um pouquinho ela vem e a gente inicia com o nosso artesanato, e o legal é que o Blank tem essa estrutura, que nos dá total segurança de, parece estar em casa, né, sem perder aquela seriedade, claro, de estar no hospital, de poder fazer as coisas do jeito certo, todas as peças do hospital estão funcionando da maneira correta, os funcionários de cada área, sabendo o que fazer, e o cirurgião, que está usando essa estrutura do hospital, chega aqui e acaba só, dizendo que usufruindo esse fluxo já está andando, né, isso é bem legal. Então, pessoal, terminando a cirurgia, a gente vem aqui no StarMed para dar uma recarregada das energias, dar uma relaxada, poder seguir o dia, a gente tem mais cirurgias agora de tarde, e queria agradecer por acompanhar aqui os bastidores, né, de como funciona a vida de um cirurgião no dia a dia, tá certo? Então, um grande abraço!